A presidenta Dilma Rousseff participou de cerimônia no Palácio do Planalto em que deu posse a Eleonora Menicucci como ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres em substituição a Irine Lopes. Veja como foi. Dando início a esta cerimônia de posse, ouviremos as palavras da senhora Irine Lopes. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Bom dia, senhora presidenta da República, presidenta Dilma Rousseff, cumprimento a minha colega ministra Gleice Hoffman, chefe da Casa Civil. Em seu nome, abraço afetuosamente, carinhosamente, solidariamente cada um dos meus companheiros e companheiras que junto eu tive a oportunidade de aprender, conviver e trabalhar nesses 13 meses do primeiro governo, da primeira mulher presidenta do nosso país. Muito obrigada a vocês pelo carinho, pela solidariedade. Cumprimentar o meu presidente da Casa para onde eu estarei voltando daqui uns dias, meu companheiro de partido, meu companheiro de luta, meu companheiro de bancada, deputado Marco Maia, meu carinho. Eu quero cumprimentar, assim, de uma maneira muito afetuosa, muito carinhosa, uma pessoa que eu conheço há algum tempo, mas nunca tive oportunidade de uma convivência pessoal próxima, como tive nos últimos cinco dias. E já é uma mulher que já é uma mulher que já tomou um pedaço do meu coração para ela. Eu quero, assim, dizer que eu estou muito feliz, muito tranquila e que a presidenta Dilma não podia ter feito uma escolha melhor do que a nossa companheira ministra Eleonora Minicucci. Só para contar para vocês um pequeno, mas significativo detalhe, nós temos aqui três mulheres mineiras. E eu e a Eleonora nascemos na mesma cidade, o que é uma coincidência muito feliz. Em primeiro lugar, eu quero fazer agradecimentos. Meu primeiro agradecimento vai para a nossa presidenta Dilma. Agradeço a confiança, agradeço a sustentação, agradeço a maneira com que eu fui convidada e fui recebida no seu governo, a maneira como a presidenta Dilma me convenceu a aceitar, dizendo que nem todos os desafios que nós temos pela frente ainda nos foram colocados, por isso eu não poderia me furtar a aceitar aquele convite. E isso é que me deu força e coragem para esse desafio que foi muito importante na minha vida, presidenta. E eu lhe sou muito grata por essa oportunidade e essa confiança. de pertencer ao primeiro escalão de um governo que dá prosseguimento a um projeto, que muda a face do país, que considera as pessoas por onde nascem, por onde o seu sexo, a sua raça, mas considera não no sentido de dividir, mas no sentido de oportunizar a igualdade. Esse governo nos honra, esse governo nos estimula, este governo nos dá alegrias e os desafios de estar nesse governo aprendendo todos os dias foi uma dádima na minha vida política e pessoal. Quero fazer um agradecimento especialíssimo ao Conselho dos Direitos da Mulher, que eu presidi durante esses 13 meses, os companheiras que aqui estão, que foi o Conselho com o qual nós dividimos os debates, os rumos, as estratégias, as políticas, todas que vínhamos já desenvolvendo lá na SPM e que nós tivemos condições de executar no ano de 2012. Essas valorosas mulheres do Conselho representam a sociedade brasileira. São as mulheres que estão em todos os cantos desse país, de diferentes matizes ideológicas, de diferentes raças, de diferentes regiões, de diferentes classes, mas todas unidas em um só objetivo, fazer com que o Plano Nacional de Política para as Mulheres se torne uma realidade cada vez mais abrangente e profunda para mudar com dignidade, para melhor e para superar a desigualdade que ainda pesa sobre as mulheres. Muito obrigada a todos vocês. Agradecer o Fórum de Gestoras, as gestoras públicas de política para as mulheres lá nos estados e municípios, onde a nossa política, onde os nossos programas, onde os nossos projetos são executados, onde é a política da ponta, é onde a mulher vai procurar o serviço, é onde a mulher vai procurar o apoio, é onde a mulher vai procurar a capacitação, é onde a mulher vai procurar o cumprimento do pacto anti-violência, é onde a mulher vai procurar todos os programas relativos à saúde da mulher, é onde a mulher vai buscar todos os programas desenvolvidos pela área da educação, da cultura, tudo isso que é essa grande transversalidade, onde a presença e o recorte de gênero e a política para as mulheres está assentada em todos os recantos do nosso governo. É lá que as mulheres vão com seus filhos buscando todos os programas do Brasil Sem Miséria. É assim que é a relação nossa com o Fórum de Gestoras. Muito obrigada, muita sorte para vocês, porque o desafio é muito grande e são vocês lá que respondem e executam aquilo que nós pensamos aqui, aquilo que a gente elabora coletivamente nas nossas conferências, aquilo que a gente discute no Congresso Nacional e no interior do governo a respeito do orçamento. Eu quero fazer um agradecimento ao Congresso Nacional e, em especial, me permitam a valorosa bancada feminina do Congresso. A nossa bancada do batom, pequenininha, barulhenta, eficaz, lutadora e guerreira. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por todo o carinho e toda a relação que nós tivemos durante todos esses meses dessa convivência. E eu estarei lá daqui uns dias, para a gente continuar de lá o trabalho que a gente fez juntas até aqui. Agradecer a todos os movimentos sociais, a todas as lutadoras feministas e de movimento de mulheres do Brasil que estão aqui, reconheço o rostinho de muitas de vocês, deixo o meu afeto, minha solidariedade e o meu compromisso com a causa que vocês escolheram para dedicar a vida de vocês. Nós não podemos viver sem uma causa, todos nós escolhemos uma causa pela qual viver e vocês escolheram essa, de buscar a dignidade e a igualdade para as mulheres e o seu papel na sociedade. Parabéns. Parabéns pelas escolhas de vocês, pela dedicação de vocês. Quero cumprimentar na pessoa do meu presidente, o Rui Falcão, o meu querido, glorioso e amado Partido dos Trabalhadores. Pela sustentação que tive e cumprimentar todas as lideranças partidárias que aqui estão, de todos os partidos. fiz questão de fazer o mais amplo possível a composição do nosso ministério para que ele pudesse acolher as experiências de todos os partidos na área das mulheres. Não podemos fazer mais porque, por enquanto, o nosso ministério ainda é pequeno, mas com certeza ao longo do tempo, ele tem só nove anos, está começando, está se formando. Daqui a um tempo ele será tão grande quanto o tamanho das mulheres na vida desse país. Por fim, Silvia, um abraço. Por fim, quero cumprimentar a minha equipe. Cumprimentar, agradecer toda a paciência, todo o carinho, toda a dedicação. Presidenta Dilma, a Eleonora teve a oportunidade de ver quem é essa equipe. É um grupo de mulheres que se dedica a mulheres e alguns homens, poucos, mas tão feministas quanto as mulheres que lá estão, porque a vida das mulheres não será mudada só pelas mulheres. Nós precisamos de todos os homens ao nosso lado. Aquela equipe tem um amor muito grande, muito grande pela nossa SPM. Grande parte das pessoas que estão lá chegaram junto com a Emília. A Emília fez o trabalho dela e eu a cumprimento por isso. Depois, essas pessoas continuaram com a Nilceia, grande parte delas. Eu cumprimento a Nilceia e a abraço pelo que ela construiu dentro da SPM. E essas mulheres agora, grande parte delas a depender da sua total independência, da sua escolha, porque a presidenta Dilma me deu total independência e com certeza lhe dará também. Mas grande parte dessas mulheres estarão lá para te ajudar, Eleonora, porque é um leão por hora, você pode ter certeza. Mas a gente pega todos pela juba. Por fim, eu quero dizer que hoje é um dia muito especial para mim. Muito especial porque eu aqui estou fazendo, eu farei em seguida um relato muito breve do que nós fizemos no ano de 2012, 2011. E é um dia de despedida de uma atividade, mas de preparação para uma outra atividade. Eu tenho grandes desafios à minha frente. Por hora, eu estarei na Câmara Federal, ao lado de toda a base do governo da presidenta Dilma para a gente continuar construindo um Brasil de igualdade, de fraternidade, um Brasil de possibilidades, um Brasil que cresce. Mas é especial também porque nós tivemos uma prioridade, nós tivemos duas prioridades na SPM no ano de 2011. Uma delas foi avançar para fazer com que a Lei Maria da Penha conquistasse uma efetivação e uma efetividade no nosso país, que pudesse resgatar a dignidade das mulheres vítimas de violência e que a gente pudesse confiar que a presença do Estado é fundamental, indispensável e substituível na paz e na preservação das famílias. Em função disso, nós escolhemos uma lógica, uma lógica que nos levasse até ao julgamento da ADC e da ADIM, que acabariam de vez com o debate doutrinário sobre a constitucionalidade ou não da Lei Maria da Penha. E aí nós não teríamos mais casos, como a da cabeleireira de Belo Horizonte, que tinha registrado oito queixas e morreu ao vivo com oito tiros. Nós não teríamos o caso que envolve o ex-jogador do Flamengo, o Bruno. Nós não teríamos o caso da procuradora tão recentemente assassinada, porque todas elas procuraram os meios necessários para registrar a possibilidade de que os seus companheiros ou ex-companheiros viessem a matá-las e não foi possível preservar a vida delas. Nós precisamos dar à lei Maria da Penha agilidade, eficácia, compreensão unânime por parte do judiciário brasileiro. E para isso, o debate doutrinário precisava ser encerrado. E essa coincidência tão feliz, tão feliz, de ontem estarmos no tribunal e vermos e ganharmos, uma por unanimidade e a outra por 9 a 1. A possibilidade das mulheres brasileiras darem um passo decisivo na superação da violência. Eu deixei para cumprimentar o Senado na pessoa da senadora Marta Suplicy, nesse momento, porque ontem nós tivemos um momento difícil, estivemos lá durante mais de sete horas acompanhando e a senadora não arredou pé. E mais que isso, teve um momento de um certo conflito entre a nossa senadora, que é a vice-presidente do Congresso, e um advogado do próprio Congresso. E nós tivemos que atuar imediatamente. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada, companheira Marta. Eu deixei também, para cumprimentar o vice-governador do meu Estado, meu companheiro Givaldo, que já foi presidente do meu partido, porque eu sei que agora, com esta vitória, o Estado do Espírito Santo, que é o campeão nacional de morte de mulheres, terá como agir com muito mais força para superar. E a sua presença aqui é, decididamente, o compromisso com esta causa. Obrigada pela presença, Givaldo. Então, essa vitória, eu quero compartilhar também com... Eu vou chamar de Lula, porque eu só chamo de Lula. Com o Luiz Inácio Adams, que foi através da Advocacia-Geral da União, no governo do presidente Lula, que essas iniciativas foram tomadas. A ADC, pela AGU, e cumprimento à Procuradoria-Geral da República, pela ADIM. E, assim, nós superamos. E agora é uma nova realidade, Eleonora, para você. Você vai tratar isso com outros instrumentos, e eu tenho certeza que vai facilitar muito a vida de todas vocês. Não vamos mexer na Lei Maria da Penha, na minha opinião. Eu relatei a Lei Maria da Penha na Comissão de Constituição e Justiça, e acho que, ao contrário do que alguns membros do Supremo disseram, não se trata de alterar artigos da lei, se trata de testar efetivamente a sua amplitude, que ainda não teve oportunidade de ser testada. Será daqui para frente. Vou encerrar dizendo a vocês que os desafios que tivemos pela nossa frente, no ano de 2011, nós destacaríamos um, que é a espinha dorsal do restante. É um esforço coletivo de governo, que a gente, no meu aprendizado, pela minha anterior total inexperiência de executivo, eu não tinha dimensão da intersetorialidade. Não há como ter um Ministério de Educação das Mulheres, não há como ter um Ministério da Saúde das Mulheres, não há como ter um Ministério de Desenvolvimento Social das Mulheres. Nós precisamos, não há como ter um Ministério da Justiça para as mulheres, né, meu companheiro Zé Eduardo. A intersetorialidade é tudo. E nós propusemos, e a nossa presidenta concordou, de que a gente tenha um comitê com 12, 12 ministérios, ministérios, mas que esses ministérios estejam efetivamente articulados com presença política e retaguarda do ministro ou da ministra, para que, de fato, tenha peso político para a capilaridade de tudo o que está pensado, porque aquela secretaria, gente, eu, quando eu cheguei lá, já tem muita coisa elaborada. Nós não precisamos inventar a roda. Nos falta conseguir executá-las. E o esforço do governo é real. E eu tenho certeza que esse comitê vai conseguir dar essa capilaridade com o apoio da nossa presidenta e com a participação efetiva das representações dos nossos ministérios. Nós temos, não só que fazer a nossa... Nós não temos efetivamente a obrigação de termos muitos programas finalísticos. Alguns, eu acho, que são efetivamente da nossa responsabilidade. Mas a grande maioria se dará pela intersetorialidade. Foi por isso que nós nos dedicamos a construir uma proposta que pudesse, coerentemente com o eixo central do governo da presidenta Dilma, que é a superação da miséria e da pobreza, nós alterarmos a presença da mulher no mundo do trabalho. Para isso, a articulação com o programa Ciências Sem Fronteiras, o programa Mulheres Mil, o Pronatec, os programas de desenvolvimento e capacitação das mulheres, a atuação junto a todos os agentes de crédito para o financiamento das iniciativas das mulheres nessas áreas, com uma taxa de juro compatível, a atuação junto aos governos estaduais para a identificação das potencialidades das regiões do país para a construção das cadeias produtivas, onde as mulheres pudessem ter o protagonismo que precisam para superar a sua condição de mais pobres dentro da sociedade brasileira. Nós precisamos e temos o desafio de superar definitivamente que uma mulher que tem mais escolaridade tenha que ganhar, ganhe pelo menos 30% a menos que os homens para a mesma função. Aguardamos o julgamento da lei da igualdade no plenário da Câmara. nosso presidente disse que estará junto conosco para aprovação, a nossa presidenta também já manifestou o seu apoio, porque será a primeira legislação brasileira a tratar exclusivamente da igualdade da mulher no mundo do trabalho, o que dará ao governo um marco legal para as suas políticas. Nós temos dialogado e, certamente, neste comitê de 12 ministérios, a nossa presença junto com a presença do Ministério da Saúde dará um novo patamar, um novo patamar que o ministro Padilha sempre buscou junto conosco para a ampliação da saúde da mulher, do atendimento à saúde da mulher no nosso país e que a gente possa, com isso, atingir os objetivos do milênio que o Brasil é signatário na ONU. Juntamente com o MDS, todo o recorte de gênero neste amplo programa que é o enfrentamento e a superação da miséria. Estamos a caminho do Rio Mais 20. Junto com a nossa companheira Isabela, já traçamos uma estratégia da participação das mulheres neste processo da Rio Mais 20, porque nós queremos ter a nossa presença lá, mas, principalmente, nós queremos que o que fica no Brasil pós o debate venha a ser um patamar superior da presença das mulheres no nosso país. Assim como a Lei Maria da Penha e as nossas políticas de enfrentamento à violência são referências internacionais, podemos construir, num dos grandes e maiores países do mundo, essa questão, junto com a nossa presidenta, sob a sua orientação. Então, assim, eu ficaria aqui falando horas sobre questões importantes que nós fizemos, mas eu acho que eu já falei demais, eu acho que todos vocês já foram muito condescendentes comigo. Então, eu quero me despedir aqui, reafirmando os meus compromissos, tenho certeza que quem me sucede tocará brilhantemente, junto com todos vocês, esta pasta que ficará para sempre no meu coração. Por fim, agradecer a minha família toda pela paciência, pelo carinho, pela compreensão dos meus afastamentos, da minha distância, e cumprimento e beijo carinhosamente a minha família, no meu companheiro Flávio, que está aqui hoje comigo. Muito obrigada. 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 Neste momento, a senhora Presidenta da República assina o termo de posse que dá posse à senhora Eleonora Menicucci de Oliveira, no cargo de Ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, também assina a senhora Eleonora Menicucci de Oliveira o seu termo de posse. Para uso da palavra, a senhora Eleonora Menicucci, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Obrigada. Cumprimento à excelentíssima senhora Presidenta da República do Brasil, senhora Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssima senhora ministra-chefe da Secretaria de Política para as Mulheres, senhora Irine Lopes, excelentíssima senhora Gleice Hoffman, ministra-chefe da Casa Civil, excelentíssima senhora Marta Suplicy, vice-presidente do Senado Federal. Estimadas senhoras ministras, senhores ministros de Estado, aqui presente, senhoras e ex-ministras da SPM, Emília Fernandes e Nilceia Freire, senadoras e senadores, deputadas e deputados, prezadas autoridades do Poder Judiciário, ministras e ministros do nosso país, com as quais e os quais contamos para tornar a justiça mais efetiva com as mulheres brasileiras. Doutora Silvia Pimentel, atual presidente do Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres das Nações Unidas, ONU. Magnífico reitor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, professor Walter Manna Albertoni. Colegas da Unifesp, senhora presidente da SPPC, Helena Nader, e demais autoridades aqui presentes, militantes do movimento feminista e do movimento de mulheres, representantes de ONGs, de conselhos nacional, estadual dos direitos das mulheres e de núcleos de pesquisa sobre mulheres e gêneros. Queridas amigas, queridos amigos e familiares, vossas presenças aqui têm um significado muito importante e auspicioso para mim. Presidenta Dilma, o convite que a senhora me fez para assumir a titularidade da Secretaria de Política para as Mulheres e a confiança em mim depositada me honram e me estimulam a enfrentar, nessa etapa da minha vida, um dos maiores desafios pessoais e profissionais com os quais me deparei. Este convite traz consigo uma imensa responsabilidade, a qual responderei com toda a minha lealdade, competência e compromisso, em consonância com a consolidação das metas de nosso governo assumidas perante a nação. Nossas trajetórias, presidente Dilma, de mulheres mineiras se entrelaçaram quando ainda muito jovens éramos. Nos engajamos na luta contra a ditadura. Fomos presas, torturadas, vivemos na mesma cela. Tivemos o engajamento que nos ensinou a lidar com as adversidades e a nunca, nunca, com letra maiúscula, nos omitir diante de uma situação. Por mais difícil que venha a ser. Quando, na tua campanha, presidenta Dilma, eu recebi um telefonema para participar do primeiro programa de televisão, eu pensei, eu? Mas eu disse, eu sim. E eu fui e dei o depoimento de quando eu cheguei no presídio de Tiradentes, a senhora estava lá e me abraçou com o afeto que, durante a minha vida inteira, este afeto ficou marcado. Senhora presidente, mas a minha vida também não foi só na cadeia. Senhora presidente, tenha certeza que meu currículo acadêmico, como docente e pesquisadora da Unifesp, há mais de 30 anos, me credencia e me dá suporte e segurança para desempenhar esse novo cargo, o de ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Além disso, como pró-reitora de extensão da Unifesp, nos últimos quatro anos, na gestão do magnífico reitor Walter Manna Albertoni, adquiri experiência na gestão pública, o que muito me orgulha e me incentiva a assumir o cargo. na condição de ministra-chefe da Secretaria de Política para as Mulheres, investirei na força empreendedora das mulheres brasileiras para avançar, somando as conquistas já alcançadas na direção de novos caminhos e novas soluções na esfera do trabalho, com atenção especial voltada às trabalhadoras domésticas, desprotegidas pela legislação trabalhista vigente. Continuarei atuando para que todas as mulheres saiam da condição de miséria e de pobreza, lutando para que possam ter mais e melhores oportunidades, mais autonomia econômica e não sofram tratamento desigual. Para isso, é fundamental assegurar-lhes, prioritariamente, a garantia de direitos e acesso à informação, à educação, à capacitação e ao mercado de trabalho. Não se pode aceitar que, ainda hoje, as mulheres sejam objeto de qualquer forma de expressão de violência, que continuem sendo estupradas ou que sejam assassinadas por seus companheiros, namorados ou maridos, etc., etc., etc. A implantação da lei 11.340-2006, que a então ministra Irine Lopes muito já discorreu aqui, a lei Maria da Penha no Brasil, representa um avanço significativo em relação aos direitos das mulheres no mundo, por tornar crime todo ato de violência física, moral, patrimonial, psicológica e sexual contra as mulheres na esfera das relações domésticas e familiares. É inegável a mudança provocada pela lei Maria da Penha no imaginário e na vida cotidiana das mulheres. Hoje, a noção que é crime bater em mulher está amplamente assimilada pela sociedade. A lei é um passo importante para a proteção da mulher, uma vez que representa uma possibilidade de ruptura com as situações de isolamento, humilhação e medo. Mais que isso, apresenta à mulher os caminhos para denunciar este segredo que tem sido a violência contra as mulheres em nossa sociedade. Ontem, a vitória no STF representa, como a ministra Irine Lopes já disse, um marco histórico na vida das mulheres brasileiras. E eu tenho uma emoção triplicada de as datas coadunarem. Porém, ainda resta muito a fazer, sobretudo, em relação à ampliação das políticas relativas aos serviços públicos na área de segurança, na área da saúde, na área da justiça, para que efetivem a prática da lei em sua plenitude, tornando o atendimento e os serviços mais acessíveis, mais atuantes, céleres e respeitosos com as mulheres. Respeitosos. Dentro dos nossos desafios, temos que estimular a criação de mais juizados especializados de violência doméstica e familiar, que, conforme prevê a lei, contemplem equipes multidisciplinares imprescindíveis à organização e orientação dos serviços da rede de atendimento, deixando de tratar apenas dos danos físicos e finais para assumir um caráter preventivo. Para atuar na prevenção e coibição da violência contra as mulheres, é preciso chamar a parceria, com especial atenção, as áreas de educação, assistência social, cultura, saúde e comunicação, entre tantas. Afinal, a disseminação sorrateira de padrões sexistas entre nós tem sido feita nas salas de aula, nos programas de entretenimento, nos serviços básicos de saúde, enfim, nos vínculos sociais corriqueiros. Isto nos leva a incorporar tais padrões sexistas como formas habituais de sermos mulheres e homens, bem como de nos assim relacionarmos desde a mais terra e idade. Não se pode aceitar ainda, hoje, quando temos uma mulher no mais alto cargo do executivo brasileiro e outras tantas mulheres em posições de decisão dos rumos dessa nação, que mulheres sejam vistas como mero objetos sexuais. Não tenham seus esforços diuturnos para a sobrevivência própria e de seus familiares reconhecidos, que morram durante a gravidez, que continuem sem realizar exames preventivos, como o de câncer de mama e os exames ginecológicos, que os serviços de atendimento às vítimas, às mulheres vítimas de violência sexual, não continuem sem manutenção, continuem sem ampliação, que continuem sendo mal atendidas em repartições públicas e privadas e que tenham seus direitos reprodutivos e sexuais desrespeitados. É fundamental o direito ao acesso a todas as instâncias do nosso Sistema Único de Saúde, no SUS, com garantia da universalidade, da equidade e integralidade, diretrizes de uma política de assistência integral à saúde das mulheres, com certeza estruturante para a condição de justiça social e cidadania de nós mulheres. Do mesmo modo, é fundamental a ampliação desse direito na perspectiva das mulheres em suas diversas identidades, as quais necessitam ser visibilizadas para além do ciclo reprodutivo, possibilitando o desenvolvimento de políticas de saúde para a melhoria da qualidade de vida das mulheres na juventude, na menopausa, de mulheres lésbicas, mulheres com deficiência, por exemplo. Essas questões só se fortalecem na medida em que forem desenvolvidas colegas e colegas de ministério, com ações interministeriais, em todas as áreas governamentais, na perspectiva da transversalidade de gênero, para a construção de uma sociedade justa, democrática e igualitária, onde as diferenças não sejam consideradas como desigualdades. Atualmente, temos ainda um grande desafio pela frente, a Rio Mais 20. A realização da próxima Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento nos cobra estabelecer prioridades nesse campo. Compreende a tria de desenvolvimento ambiental, econômico e social, trazendo como novidade paradigmática o fato de que já não se pode mais prescindir da incorporação da dimensão do social e da presença das mulheres como beneficiárias e protagonistas do processo de desenvolvimento sustentável e igualitário que estamos construindo em nosso país. A presença e participação das mulheres são determinantes no processo de sustentabilidade. Em especial, a análise das condições das trabalhadoras tem sido reveladora das formas desiguais que as caracterizam, seja no mundo rural, no urbano ou na floresta. Fatos recentes indicam o quanto a organização de mulheres rurais tem aumentado sua participação nos espaços públicos, o que significa melhorias para suas comunidades. Exemplo relevante é a Marcha das Margaridas, que trouxe como tema Desenvolvimento Sustentável com Justiça, Autonomia, Igualdade e Liberdade, que enfatizou a constatação de que a pobreza, a desigualdade, a opressão e a violência predominam entre as mulheres trabalhadoras do campo. Ainda persistem a invisibilidade e o desprezo na formulação de políticas públicas em relação ao trabalho necessário, mas invisível, de segmentos expressivos de mulheres. As trabalhadoras domésticas, as garis, as ribeirinhas, as pescadoras, as mulheres indígenas, as mulheres ciganas, as mulheres negras, entre outras e tantas categorias de mulheres. Por que não existe uma mulher? Somos diferentes e singulares. O desafio agora é tornar realidade o que foi proposto no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, com as atualizações discutidas na terceira conferência de Políticas para as Mulheres. Ao mesmo tempo, é necessário não desprezar que na divisão sexual do trabalho as mulheres permanecem com uma responsabilidade, Arthur, desproporcional no conjunto da nossa sociedade. Uma vez que são responsabilizadas pela reprodução social e pelos cuidados, reconhecer e alterar essa realidade hoje no país, significa também valorizar a sua contribuição no processo do desenvolvimento nacional e registrá-la na economia e nas contas nacionais. Estou terminando. Ao assumir a Secretaria de Políticas para as Mulheres, quero reafirmar a importância deste Ministério desde sua criação e do trabalho desenvolvido pelas ministras que me antecederam na formulação de políticas públicas para as mulheres, uníssonas na ênfase pela erradicação das desigualdades de gênero nas diversas dimensões da sociedade, no combate à pobreza, no enfrentamento constante e permanente à violência contra as mulheres, seja doméstica ou sexual. Neste sentido, é prioridade garantir a incorporação de melhorias da condição geral das mulheres nas áreas econômica, política, social e cultural, com repercussões nas esferas jurídicas e administrativas. O desafio do Ministério de Política para as Mulheres no conjunto do governo é de incidir em mudanças relativas à remuneração, à segurança social, à educação, à cultura, à saúde, à partilha de responsabilidades profissionais e familiares, além da busca de paridade nos processos de decisão. Caríssimas conselheiras do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, Vocês representam na SPM a voz da multiplicidade das mulheres brasileiras. Para que as políticas públicas para as mulheres sejam implantadas e implementadas em todos os níveis com a mais alta qualidade ética e responsabilidade, necessitamos contar com o poder de controle social e de monitoramento e com a ação das gestoras estaduais e municipais. Queridas mulheres da Central Única dos Trabalhadores, CUT, de todas as centrais sindicais, trabalhadoras rurais, trabalhadoras domésticas, movimento de mulheres, movimento feminista, conto com a colaboração de vocês na responsabilidade pública que hoje assumo junto às mulheres brasileiras com muito orgulho e felicidade. Também, as pesquisadoras, ministro Ralf, e estudiosas das questões das mulheres podem ter certeza que sua contribuição é fundamental. assim como as mulheres que travam a disputa pela igualdade no interior dos partidos políticos, inclusive no meu, o Partido dos Trabalhadores. Sei o peso que a investidura desse cargo me confere, mas o compromisso que tenho e sempre tive desde que saí da cadeia, com a ampliação e garantia dos direitos das mulheres, é tão arraigado, presidente Dilma, que me tranquiliza assumir esta tarefa. quero, neste momento, com muita emoção, muita tristeza, render minhas homenagens às mulheres e aos homens jovens que tombaram na luta contra a ditadura. Obrigada. 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 E, em nome de Luiz Eduardo da Rocha Merlino, o Nicolau, que eu sou testemunha ocular do seu assassinato na tortura, eu homenageio a todos e a todas. Quero também homenagear todas as mulheres vítimas da violência doméstica e sexual em nosso país. São muitas e muitas, infelizmente. E, de improviso, eu quero registrar Margarida Maria Alves, Maria da Penha, Bete Lobo, Miriam Botazio, Rosinha, Regina Estela, Márcia Mafra, entre outras, tantas, que se eu fosse enumerá-las, que são mulheres que lutaram também contra a ditadura, resistiram, como nós duas, e vieram a falecer depois que saíram da cadeia. Finalmente, a minha família, minhas irmãs e irmão, muito obrigada desde que ficaram com a minha filha Maria quando eu estava na cadeia. A Maria e Gustavo, minha filha e meu filho, porque eu não uso meus filhos, que desde cedo conviveram comigo e aprenderam a dimensão da liberdade, da justiça e da solidariedade. a minha neta Estela e aos meus netos João e Gregório, a certeza de que lutar e viver com dignidade vale a pena. Vocês tiveram, vocês três estiveram sempre em meus pensamentos quando aceitei o convite da presidenta Dilma, pois nesta missão certamente não terei muito tempo livre para matar a saudade de vocês. Ministra Irine Lopes, meu respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido à frente da SPM. Tenho certeza, ministra, que o novo desafio em sua trajetória representará, sem dúvida, uma importante contribuição à presença das mulheres no cenário político nacional. Presidenta Dilma, mais do que reafirmar a honra do convite que me foi feito, enfatizo agora que todas as minhas energias, toda a minha responsabilidade e minha vontade estarão dedicadas a que nosso governo responda integralmente ao compromisso que a senhora assumiu com as mulheres brasileiras desde a sua eleição. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Com a palavra a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. Queria cumprimentar o deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, a deputada Irine Lopes, os familiares, da ministra Eleonora Menicucci aqui presente. Eu cumprimento a Maria ao cumprimentar a cada um, a Maria Augustava ao cumprimentar a cada um dos familiares. Queria também cumprimentar todos os ministros do governo, ministros e ministras de Estado que comparecem a essa posse. Da Casa Civil, Gleice Hoffman, das Justiças, a Eduardo Cardoso, dos Transportes Paulo Sérgio Passos, da Educação, Aloysio Mercadante, da Cultura, Ana de Holanda, da Previdência Social, Garibal de Alves, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, da Saúde, Alexandre Padilha, do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, de Minas e Energia, Edson Lobão, Ministro Interino do Trabalho, Paulo Roberto Pinto, Ministra Interina do Planejamento, Eva Chiavon, Paulo Bernardo, das Comunicações, Marco Antônio Raup, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, Afonso Florencio, do Desenvolvimento Agrário, Aguinaldo Ribeiro, das Cidades, Luiz Sérgio, da Pesca e Aquicultura, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, José Elito Siqueira, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Adams, Advogado-Geral da União, Jorge Age, da Controladoria-Geral e Delis Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais, Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, Luísa Bairros, da Política de Promoção da Igualdade Racial, Maria do Rosário, dos Direitos Humanos. Queria saudar o governador Aguinaldo Rossi, do Distrito Federal e a senhora Ilza Maria Queiroz, Primeira-Dama, do Distrito Federal. Queria saudar também o vice-governador Givaldo Vieira, do Espírito Santo. Um cumprimento especial eu dirijo a Nilceia Freire e a Emília Fernandes. Ambas ministras da Secretaria de Políticas para as Mulheres, responsáveis pela estruturação dessa secretaria e responsável nos últimos anos pelo fato de que o Brasil deu um passo à frente no que se refere à questão das mulheres. Queria saudar os senadores José Pimentel, Eduardo Suplicy, e dirigir um cumprimento especial e um agradecimento à senadora Marta Suplicy pela sua contribuição inequívoca à luta das mulheres. Cumprimentar todos os deputados e deputadas federais ao saudar o deputado Cândido Vacareza, líder do governo na Câmara. Cumprimentar o senhor Roberto Sobrinho, prefeito de Porto Velho, por intermédio de quem cumprimento todas as prefeitas e prefeitos que comparecem a essa cerimônia. Saudar os presidentes e os líderes de todos os partidos aqui presentes. Saudar as senhoras conselheiras do Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Cumprimentar os senhores e as senhoras reitores, decanos e professores universitários que comparecem à posse da Eleonora. E saudar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas e dirigir um cumprimento especial aos homens e às mulheres aqui presentes. Nós, hoje, estamos trocando o comando da Secretaria de Política para as Mulheres num momento de fato muito especial para todas as mulheres brasileiras, que é o fato de que o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão em relação à Lei Maria da Penha que fortalece a luta das mulheres e elimina as controvérsias a respeito da aplicação dessa legislação de combate às agressões. Ontem, eu tenho certeza que todos nós, mulheres e homens brasileiros, demos um passo na construção de uma sociedade em que, de fato, a luta contra a violência e a discriminação avançou. E eu considero muito importante que essa cerimônia se dê hoje, porque nós podemos enfatizar o grande avanço que foi para o Brasil a Lei Maria da Penha e a importância também para todas as mulheres e homens e, sobretudo, para as famílias que haja uma clara lei no Brasil que considera crime a violência contra a mulher dentro de suas casas ou fora delas. Isso é algo importante para o Brasil, porque a cultura de paz começa quando a criança percebe que, entre aqueles que ela considera uma grande referência para a sua vida, não há uma relação de subordinação nem, tampouco, uma relação de violência. Com esta lei, portanto, nós estamos construindo o futuro da sociedade brasileira. eu considero que a Irine Lopes e a Leonora Minicucci fazem parte dessa luta das mulheres brasileiras por um Brasil mais justo e mais igual. A Irine, a ministra Irine, ela deixa o governo e reassume seu mandato como deputada federal e eu tenho certeza que ela vai se preparar para um grande desafio, vai enfrentá-lo, e a ela. Eu agradeço o desempenho, eu agradeço o trabalho e agradeço a determinação com que levou a cabo a condução da política do governo, do meu governo, para as mulheres no Brasil. Desejo a ela muita sorte e muito sucesso nessa trajetória. ela é, sem dúvida, uma mulher capacitada, uma mulher com condições de exercer todos os cargos que pretender. A Leonora eu conheço há muito tempo. Ao longo dessa semana, muitas vezes eu vi uma discussão a respeito de por que a Leonora foi indicada para assumir o cargo de ministra dessa Secretaria de Promoção das Mulheres, deste Ministério que é responsável pela condução da política específica e intersetorial de todas as mulheres. Eu considero que eu escolhi a Leonora por vários motivos, mas, sobretudo, pelo conjunto da obra. A Leonora, sem sombra de dúvida, como muitas das mulheres que no Brasil participaram da luta contra a ditadura, tiveram uma trajetória comigo, mas, ao longo desse processo, ela construiu e reconstruiu a sua vida, como cada um de nós teve de fazê-lo. Conquistou seus espaços e foi capaz de desenvolver, sem sombra de dúvida, uma trajetória profissional, uma trajetória de competência e, sem sombra de dúvida, também, uma trajetória de compromisso com a luta das mulheres trabalhadoras de todas as mulheres desse país. ela agora se afasta por um tempo da academia e se afasta de uma carreira dentro das universidades para dedicar-se agora no poder executivo aos as criações, as ações e as iniciativas que permitem com que nós transformemos os nossos ideais de igualdade e justiça social em políticas concretas, políticas que alterem o cotidiano, a vida e as oportunidades de milhões e milhões de mulheres e, sobretudo, das mulheres e de seus filhos e filhas. Ela vem, sem sombra de dúvida, engrandecer o meu governo e eu tenho absoluta certeza que a Leonora é capaz de assegurar dentro da diversidade que é o nosso país que todas as situações sejam consideradas, porque quando nós assumimos o governo, nós governamos para todos os brasileiros e brasileiras sem distinções políticas, religiosas ou de qualquer outra ordem. Eu compartilho com a Leonora uma história de luta pela democracia e tenho certeza de que nós muito nos orgulhamos dessa história. estivemos juntas e compartilhamos no presídio Tiradentes a dura experiência da prisão. Eu posso afirmar a vocês que esses são momentos em que o caráter e a dedicação, as convicções e as causas são testados à exaustão. Por isso, eu tenho certeza que meu governo ganha hoje uma lutadora incansável e inquebrantável pelos direitos das mulheres. Uma feminista que respeitará seus ideais, mas que vai atuar segundo as diretrizes do governo em todos os temas sobre os quais terá atribuição. Eleonora vem para integrar o governo mais feminino da história do nosso país. e para surpresa de vocês, eu digo que é um governo feminino não apenas porque tem uma mulher na presidência da República e dez mulheres à frente dos ministérios. é um governo feminino porque homens e mulheres do governo reconhecem a importância da mulher e os seus direitos na sociedade. É um governo feminino porque a presidenta e todos os seus ministros, os homens e as mulheres respeitam e defendem a igualdade de gênero. Em nossos programas mais importantes como Bolsa Família, o Brasil sem miséria, ao qual o Bolsa Família faz parte integrante, o Minha Casa Minha Vida, nós sistematicamente reconhecemos o papel imprescindível e crescente das mulheres como chefes de família, como provedoras dos lares em que vivem, como responsáveis pela sobrevivência, pela formação, pela educação e pela oportunidade de milhões de crianças e jovens. Nossas políticas tratam as mulheres em condições de igualdade e eu acredito que com a Eleonora nós teremos um impulso ainda maior para que façamos cada vez mais o que estiver ao nosso alcance para garantir essa igualdade. E aqui eu queria mais uma vez destacar que é um conjunto de mulheres que fez esse processo, o que mostra o compromisso desse projeto com a questão feminina. Saúdo a Emília, a Nilceia, a Irine e tenho certeza que a Eleonora estará à altura da trajetória dessas mulheres. para que as mulheres hoje tenham afirmados os seus direitos, nossas políticas vão ter de sempre avançar no sentido de garantir essa igualdade e para garantir essa igualdade é necessário que haja uma atuação firme do governo em todos os seus ministérios e não apenas no Ministério da Promoção das Mulheres. Para que as mulheres não sejam alvo de desrespeito ou de constrangimento, nós precisamos de uma ação conjunta com a Justiça. para que deixem de ser vítimas da covardia de agressores que hajam dentro e fora de suas casas. Tenho compromisso dessa presidência para que tenham o mesmo acesso que os homens à educação e à formação profissional. Nós temos o compromisso do Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia e de todos os demais que tratam da questão da formação profissional, da educação e das oportunidades que ela enseja. Para que as mulheres disputem em condições de igualdade vagas nos mercados de trabalho, nas diferentes áreas, é fundamental que o governo dê sua contribuição para que deixem de ganhar menos por funções iguais, apenas porque não são homens. Nós precisamos de toda a sociedade. Precisamos da imprensa, precisamos dos órgãos da sociedade civil, enfim, precisamos dos partidos políticos e precisamos das ações de governo em todas as instâncias, União, Estado e Municípios. Para que tenham mais acesso a postos de comando e de chefia nas empresas em que trabalham, nós também precisamos de todos. E para que o sacrifício da dupla jornada de trabalho deixe de ser uma realidade e um fardo para a maioria das brasileiras, nós precisamos de equipamentos sociais cada vez de melhor qualidade. mas, sobretudo, nós precisamos da ação das mulheres, porque as mulheres são protagonistas e se o século 21 pode ser um século diferenciado, uma das coisas que o diferenciará é que será sem dúvida nenhuma um século de afirmação de milhões de mulheres lutando por seu espaço e lutando pela sua vida, seu trabalho por seus filhos, mas lutando numa condição de desigualdade. Só as mulheres serão sujeitos desse processo. É nosso compromisso garantir que as mulheres tenham proteção do Estado para si e para seus filhos desde a primeira infância, com boas creches e boas escolas, bons serviços públicos, para que mães e pais tenham as mesmas condições de trabalhar e melhorar a vida da família, é necessário que seus filhos tenham oportunidades iguais. Estamos trabalhando diuturnamente para oferecer atenção de qualidade à saúde das mulheres, cuidando com especial atenção de combater o câncer de colo, de útero e de mama e, ao mesmo tempo, acompanhar de forma eficiente através de programas do Ministério de Saúde à mulher desde o momento da gravidez, durante o parto e no pós-parto. Repito, esse governo é feminino porque tem políticas de proteção às mulheres, porque tem dez ministras e 28 ministros que respeitam e trabalham pela construção da igualdade entre mulheres e homens. Eu gostaria de dizer que esse momento é o momento para reafirmar nossos compromissos com a igualdade, com a justiça, contra o preconceito, a discriminação e a violência, porque esses são, na realidade, compromissos com a nossa democracia. Nós construímos, todos nós, uma democracia sólida no Brasil e queremos sempre aperfeiçoá-la cada vez mais. E queremos sempre que esta democracia seja uma democracia com justiça social, com redução das desigualdades de todos os tipos, em especial a de gênero, que seja uma democracia com mais oportunidades para homens e mulheres, com mais oportunidades para brancos e negros, com mais oportunidades para os indígenas e para os brasileiros de qualquer orientação sexual. É este o país. é este o país para o qual e com o qual nós juntos lutamos e pelo qual eu tenho certeza que homens e mulheres brasileiros sonham em viver. Um país em que nós jamais olhemos o que é a diversidade sem olhar também para o que constitui uma condição que une a nós todos, que é a condição de cidadão e de cidadã. A diversidade existe, porém, um ponto é aquele que tem de ser o que assegure a democracia e a os direitos sociais, os direitos políticos, os inalienáveis direitos democráticos. É o fato de sermos cada um de nós iguais porque cidadãos. Todos nós do governo desejamos à Irine muita sorte. em seu novo desafio. Todos nós desejamos à Irine muito sucesso e recebemos a ministra Leonora com carinho e emoção na sua função de ministra. Seja bem-vinda, ministra, amiga e companheira. Obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou direto do Palácio do Planalto a reapresentação da cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff empossou Eleonora Menicucci como ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres em substituição à Irine Lopes. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.